Fala, torcida do Verdão. Vamos às notícias do Palmeiras. Mas antes se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Palmeiras. O Palmeiras bateu o cerro por tenham por 3 a 0 ontem, quarta-feira, no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. A partida aconteceu no estádio-general Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai. O Verdão fez um primeiro tempo abaixo do habitual. O time brasileiro teve bastante dificuldade na partida por conta da disposição tática dos jogadores do cerro. Entretanto, a equipe Alviverde também não sofreu nada na primeira etapa. Foram oito chutes no primeiro tempo, mas nenhum deles foi em direção ao gol. Ainda foram cobrados dois escanteios, um para cada lado. Ambos saíram sem perigo à meta dos goleiros. O atacante Rony retomou o posto de artilheiro histórico do Palmeiras na disputa e ainda igualou dois ícones entre os maiores goleadores brasileiros da competição, Pelé, do Santos, e Zico, do Flamengo. Autor dos dois primeiros gols da vitória por 3 a 0 sobre o cerro, Rony chegou a 16 gols na história da Libertadores. O rei do futebol fez o mesmo número pelo Santos, nos anos 60, enquanto o galinho marcou pelo Flá nos anos 80. Os números são do espião estatístico, do UGE. Rony ainda está longe do líder nessa lista, Luizão, com 29 gols. Gabigol, com 26, e Fred Palinha, com 25, completam o pódio. Essas foram as notícias de hoje. Voltaremos a qualquer momento com novidades. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Também deixe o seu like. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.